Preste muita atenção, o meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loia, charmosa na direção Dou o carro de presente, pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei a absorvição Aí vou lhe dar o castigo, vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração